O que eu preciso essa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor Eu preciso de amor E puxe com esse seu D, C, C Dizendo bem baixinho o que eu quero saber Preciso de amor Eu preciso de amor Eu preciso de você Que o outro amor não cabe Pode estragar Não vou parar Te quero demais Oh baby Dance, dance, dance E vem mexendo assim Não pare, pare, pare Com sujeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance E vem mexendo assim Não pare, pare, pare Com sujeitinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido fala-me, fala-me, fala-me Vim que você não parou de beber Vim que você nem tentou me dizer Já não quer saber Já não quer saber Vim te chamar Eu vim Deixa comigo, deixa eu te ativitei Vem até o fim Vem até o fim Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar Não vou parar Te quero demais Vem mexendo assim Não pare, pare, pare Com sujeitinho sexy, sexy, sexy Seque-se No meu ouvido Fala-me, fala-me, fala-me Não pode dançar Quero ver seu sorriso Quero ver seu osso quando dança comigo Meus olhos nos seus olhos, você sabe o que eu preciso Vem sentir comigo o calor do meu bobo Quero ver seu sorriso Quero ver seu osso quando dança comigo Você sabe o que eu preciso Mas eu sei Que eu vou tomar oor Se quer Oh baby, dance, dance, dance Me mexendo assim, eu pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, sexy, sexy No meu ouvido, pare, pare, pare Dance, dance, dance Me mexendo assim, eu pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, sexy, sexy No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dance, dance, dance Me mexendo assim, eu pare, pare, pare Com seu jeitinho, sexy, sexy, sexy No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Dance, 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 dance Matt Cromney Faz parte da nossa história E uma das mais belas histórias Da música do Brasil E uma das mais belas histórias E uma das mais belas histórias